Cara, eu te daria uma dica para a vida. Não faça nada que seja somente pelo dinheiro. Porque não vai dar certo, sabe? Eu tenho um coach maravilhoso que fala umas coisas para mim, que tem uma coisa que ele me falou que eu nunca esqueci. Ele fala assim, tira o cifrão do olho e bota no bolso que o dinheiro vem. Cara, não vai por causa do cifrão. Pega ele, guarda no bolso e vai pelo que te faz mais feliz, pelo que você gosta de fazer, pelo que você acha que vai brilhar naquilo. Você tem que brilhar no teu trabalho, sabe? Você tem que olhar e falar assim, cara, que maneiro isso que eu fiz. Independente do que você vai fazer, tá? E eu não estou falando isso aqui por demagogia, não. Você tem que ganhar dinheiro, né? Mas como é que a gente ganha dinheiro nessa vida? Então, a coisa que eu aprendi nos últimos anos é não é indo atrás só do dinheiro. Vá atrás do que te faz feliz. Vá atrás do que você brilha quando você faz.